Fiz uma canção de amor pra ela, mas ela não quer ouvir, Quero dar o meu calor pra ela, mas ela não quer saber de mim, Mesmo assim não vou desistir, eu insisto, Quero essa mulher para mim, não desisto, Até o impossível parei, pra sentir o seu corpo em mim, Só eu sei porque já sofri, sem esse amor minha vida é ruim, Quero ser de novo o seu dono, ou ser escravo também, Quero adormecer o abraço, gostoso que ela tem, Quero sufocá-la com beijos, e seus desejos, quero alimentar, E ver essa descer de embora, e a alegria chegar, Pra ela.